O Rosa Tempo de Vieira 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 Eu vou mostrar pra vocês como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que o bainho gosta E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Puxa menino! Zé Matheus canta e bala O parceiro do Cendê do Carinha Gravando tudo ao fim! Eu vou mostrar pra vocês como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada Eu vou mostrar pra vocês como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto E é pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu vou A gente não tem nada a ver Você é princesa, traz janta beleza e eu não sei porquê Sem me dar atenção, é tão estudo que eu vou te dizer Sou filho do bato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, eu sou pequeno engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu quero dinheiro Eu quero você, eu quero você, eu só quero você Pensando bem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz janta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, é tão estudo que eu vou te dizer Sou filho do bato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, eu sou pequeno engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu tenho dinheiro Eu quero você, eu quero você, eu só quero você Eu quero você, eu quero você Vamos tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Eu disse vamos tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Repare então ligada, é no chaca do papai Repare então ligada, é no chaca do papai Ou sobe ou desce, na chaca 17 Ou sobe ou desce, na chaca 17 Eu disse vamos tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Convidar as amigas, ela diz que também vai Isso é já os pisadinhos meninos Só participando com meu parceiro Mateus Cantou o bando meninos, tamo junto Meu parceiro do do CD do Carini Travando tudo a rua Eu vou convidar as amigas, ela diz que vai Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado é gostosinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Esse é Matheus, que é toivada Puta, menina O parceiro do Cadeiro, carilho O parceiro já se pisado, ele tá junto Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado é gostoso No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado, véi O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é vocêzinho O pinicado, o pinicado, o pinicado, tá todo mundo fazendo o pinicado, vem Vamos dela, Matheus, isso é claro, puta É Matheus, canto e banda, o parceiro do CD do Cari, gravando por Alvim O pinhaco do véi quebrou Travou, o véi travou, o véi travou O pinhaco do véi quebrou Olha o velhinho no meu pé No meio do salão, com as novinhas descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o pinhaço do véio começou a endurecer, o pinhaço do véio quebrou, o pinhaço do véio quebrou, o véio travou, o véio travou. O pinhaço do véio quebrou, o pinhaço do véio quebrou, o pinhaço do véio travou, o véio travou, o véio travou. Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o pinhaço do véio começou a endurecer, o pinhaço do véio quebrou, o pinhaço do véio travou, o véio travou, o véio travou. Puga, menino! Meu parceiro de do seu dedo pra mim, avante, 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 passeja o surpresadinha, a gude me solta hoje aí. Acabou o amor que eu sentia com você Acabou o amor que eu sentia com você Agora estou só, agora estou só Acabou o amor que você não me deu valor Acabou o amor que você não me deu valor Você vai pros corações apaixonados Isso é música minha papai Acabou o amor que eu sentia com você Acabou o amor que eu sentia com você Agora estou só, agora estou só Não consigo mais te amar Acabou o amor que você não me deu valor Acabou o amor que você não me deu valor Passou já, eu sou pisadinha Tá junto e viciou aqui nós No CT do Caralhinho, avante o navio E aí E aí E aí E aí Mais uma semana que eu te ligar E você não me atende Eu te mando mensagem, você me zaleia E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, hoje uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Pra chachaça pra minha mesa Hoje não tem saideira Alô, dono do bar, hoje uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra chachaça pra minha mesa É uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você me zaleia E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra chachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Se a cachaça pra minha mesa E essa vai pros corações da paixão lá do meu Brasil E essa vai pros corações da paixão lá do meu Brasil Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha Vai descendo até o chão Chega pra canovinha que é pra você aprender A dança do Trelatrela que é bombosa pra você Chega pra canovinha que é pra você aprender A dança do Trelatrela que é bombosa pra você A dança do Trelatrela que é bombosa pra você A dança do Trelatrela que é bombosa pra você Chega pra canovinha que é pra você aprender A dança do Trelatrela que é bombosa pra você Chega pra canovinha que é bombosa pra você A dança do Trelatrela que é bombosa pra você Chega pra canovinha que é bombosa pra você A dança do Trelatrela que é bombosa pra você Só do traladrara que eu vou embora do meu domingo Alatrela e Kika 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 Tchau, tchau. 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 E quando chega lá em casa, que eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, que eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, que eu vou fazer amor com ela